A mídia é uma linguagem, né? Então, trabalhar educacionalmente com a criança no sentido dessa linguagem é um aspecto que pode ser muito desafiador e positivo, mas a gente precisa construir, não é uma coisa que está dada. A gente hoje está vendo, né? Pelo uso não cuidado, não monitorado, não supervisionado, os efeitos colaterais adversos que a gente está tendo na saúde física e mental das crianças, e isso nos preocupa muito. Então, a guia que será resultado da consulta pública, com 10 perguntas, estará aberta para consulta nos próximos 45 dias, ela poderá estabelecer a adoção no Brasil de parâmetros. Parâmetros que poderão ser adotados em pesquisas, em estudos, parâmetros que vão poder ser adotados para poder fazer referências de avaliação das políticas públicas que podem ser implementadas. Todos nós, para o trabalho, para o lazer, para tudo, a gente hoje está imerso no mundo digital. Então, você entrar no participa.gov e participar dessa consulta pública, que vai orientar um guia sobre tempo de tela para as crianças, é muito importante, traz a sua contribuição, é uma contribuição que você vai trazer para a nossa sociedade, e para que a gente ajude a construir um mundo físico, digital, digital, melhor, para todas as crianças e adolescentes, e para os futuros adultos na nossa sociedade. Então, vamos lá. E aí E aí